O que a gente queria era unanimidade, construir um texto que refletisse um pouco o desejo da sociedade. E é isso que aconteceu. Então a questão da moralidade, a probidade, portanto honestidade em primeiro lugar. É a ficha limpa municipal estabelecendo rotina para se cobrar o ficha limpa, o que é absolutamente importante. Todo ano, até o último dia do mês de janeiro, todos aqueles que ocupam o cargo terão que apresentar a sua ficha. Nos próximos 90 dias, tão logo a casa promulgue este texto, que vai para a constituição do município, para a lei orgânica, a lei mais importante, todos aqueles que já ocupam cargos públicos neste momento terão que apresentar a sua ficha limpa. E apresentar a ficha limpa é mostrar as certidões que o judiciário emite dizendo que não tem sentença em segunda discussão, portanto sentença de órgão colegiado. E quem tiver algum problema com a justiça já nessa segunda instância, como é que vai ser feito? Vai ser exonerado nos próximos concursos, se ele entrar? Vai ser ligado para o serviço? Na realidade, ele tem 90 dias para provar que tem. A nossa expectativa é aquele que não tem. Sair de livre para o serviço da vontade. Ao completar 90 dias e não conseguir comprovar que a sua ficha está limpa, portanto não cumprindo o nosso texto de lei orgânica, sem dúvida nenhuma, será exonerado. Mas isso está escrito na lei, presidente? Não está escrito exatamente o que vai acontecer com ele, quanto tempo sai? Não, é absolutamente objetivo. Foram dados os 90 dias para comprovar a ficha, não comprovando o ficha limpa, que está fora dos quadros da administração. E os concursados? Os concursados, você tem o estatuto do servidor para isso. O que você passou a exigir é que no ingresso dos próximos concursos, a obrigação é ter a ficha limpa. As regras para exoneração, elas são regras do estatuto do servidor. É lógico que elas já contemplam a moralidade e a probidade administrativa. O que se apresentou é que estas certidões têm que estar dispostas quando, no momento da nomeação de todos os novos concursos. Portanto, é lançado um edital para concurso, nesse edital o ficha limpa já vai aparecer. De forma prática, onde que ele vai conseguir pegar a justiça e se atestar? Todos os condenados em órgão colegiado, que em 90 dias não conseguiam apresentar a sua certidão, sairão do serviço público. Então, mas aonde ele vai pegar isso? Na justiça? Todas as certidões são emitidas pelo Poder Judiciário. Então, o Judiciário Estadual e o Judiciário Federal vão emitir as certidões necessárias para a comprovação da ficha limpa, respeitando a legislação federal que teve o reconhecimento do Supremo como constitucional. Quem que vai fazer essa fiscalização, presidente, de forma bem prática? Vai ter cada setor, cada departamento, secretaria, prefeitura? A gente pode explicar aqui na Câmara como aconteceu. Há mais de um ano isso já existe na Câmara. Todo setor público tem um setor de recursos humanos, onde as pessoas são contratadas. Todas as empresas têm o seu setor de recursos humanos, onde você deposita todas as suas informações. São esses setores de recursos humanos que passam a ser aqueles responsáveis para, em até 90 dias, o cidadão, que hoje ocupa um cargo público, apresentar a sua certidão. Este cargo em comissão tem 90 dias para fazer isso. Ao não fazer, automaticamente será desligado o serviço público. O senhor tem ideia de quantas pessoas não estão envolvidas? Podem correr o risco de perder o emprego? Na realidade, não é perder o emprego. É o emprego que não deveria ter sido dessas pessoas, respeitando a questão de ética, da moralidade e da propriedade administrativa. Aqui na Câmara, mais de mil servidores passaram por isso. No Executivo, próximo de sete vezes isso, próximo de sete mil funcionários. Mas isso se estende também ao Tribunal de Contas e também se estende a toda a administração indireta. As empresas públicas, as autarquias, as fundações. E, num segundo momento, com a mesma regra estabelecida, são aqueles que a administração contrata e que contrata diretamente por dispensa. São aquelas organizações em que os seus dirigentes também terão que apresentar este dispositivo. A ficha limpa está dentro do nosso texto funcional, com aplicação direta e servindo para tudo. E o senhor tem ideia de quantas pessoas estão? O senhor vai estar trabalhando com um universo de pelo menos 20 mil pessoas, se a gente jogar para dentro deste processo, como hoje foi aprovado, também aqueles dos terceiros setores que se contratam diretamente. Obrigada. Presidente, só para me dizer, quando você vai promulgar?